E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, eu tô passando aqui no início do vídeo, primeiramente, pra desejar a vocês aí, esse dia aí, hoje, o Natalzão. Seja muito abençoado, com muita paz, saúde, felicidade. Que todos os seus sonhos possam ser realizados aí. Espero que você esteja curtindo com a sua família aí. Comenta aqui embaixo como tá sendo o seu Natal aí, beleza? Eu deixei o vídeo programado, então provavelmente nesse horário agora, devo estar curtindo com a minha família também, galera. Então, um grande abraço do Jebala, fiquem com Deus aí, que Deus abençoe vocês. E eu não podia deixar de desejar pra vocês o Feliz Natal e agradecer aí a todo mundo que apoiou esse ano, que tem sempre me apoiado aí, me ajudando aí, dia a dia, beleza? Muito obrigado de coração, Feliz Natal, que Deus abençoe. Que não só hoje, mas todos os dias da sua vida, seja abençoado e refleto de muita saúde, paz, felicidade, tá? E que Deus sempre abençoe todos vocês, beleza? Tamo junto, tá com Deus. Deixei um videozinho bem legal pra vocês aí. Assiste, deixa o like. Não sei quem tá assistindo hoje aí, eu não vou esperar muita coisa, porque é Natalzão, a galera geralmente tá com a família, curtindo e tal. Nem sei quantas views vai dar, mas deixa um likezinho, pelo menos você vai assistindo aí, que agradeço demais, beleza? Feliz Natal, Deus abençoe, é nóis, e até o próximo vídeo. Valeu, gente, fui! Galera, o resumo que aconteceu foi o seguinte, tá? Vocês viram agora há pouco em E-Sacker, eu acabei desmaiando o player lá. O nosso amigo... Valeu, my friendly, obrigado pelo sub, hein? Tamo junto. O nosso amigo Brian disse que matou o cara, finalizou, mas morreu pro amigo dele. Então, tô aqui em 9 grade, vamos tá continuando aqui de 9 grade, beleza? Vambora então, mano, porque não vai valer a pena voltar lá, porque se o amigo dele tá vivo, possivelmente o amigo dele pegou os loots, né? Então vamos fazer um lootzinho aqui em 9 grade, e vamos ver se a gente caça uma tretinha por aqui, velho. E aí, cara, tô te vendo aí, parceiro. Olá, meu amigo! Olá, quem é você? Quem é você, mano? Eu sou a Loni Gaming, mano. Eu sou o Respaul Gaming, em 9 grade, mano. Eu sou a Loni Gaming. Ah, você está machucado, mano? Você está machucado, você está machucado? Você está machucado? Eu sou, eu estou machucada? Sim. O jogador, 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 jogador. Compronto, jogador, jogador, jogador! O meu Deus! Corre, 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 Corre. Onde, onde é o jogador? Não tem uma tretinha, não tem uma tretinha. Porra mano, o cara me traiu O cara me traiu Ah, gringo safado Ele tava com amigo dele E se passou de amigo Fila da mãe O gringo me traiu ali O gringo me matou ali, galera Safado Ele acha que eu não sei, né? Nossa, agora sim, velho Agora ficou bonito, galera Agora eu achei 12 zonas Tamo armado E agora tem que ver onde tá esses caras aqui na cidade Fila da mãe, velho Se pá, eles foram pra Delega, será? Eu vou dar uma analisada na cidade Ver se eu vejo alguma movimentação dos caras, velho Eu não vou ficar andando igual um doido, não Porque pode ser que eu tome um tiro, velho É bom sempre ficar olhando onde os caras estão E tentar... Ui, é mais munição, velho E tentar pegar a visão desses caras Aquele nojento e mataram, velho Acho que eu vou vazar daqui, galera A cidade da mãe me matou aquela hora E sumiu, boa Ele tá vazando a cidade Encontrei ninguém Tamo armado, pelo menos Mas eu não vou pra SEC agora, não, velho Até porque ir pra lá tem que ter... Olha o cara aqui, ó E aí, e aí, e aí Calma, calma, calma É você? E aí É eu, é eu É nóis Cheguei, cheguei, cheguei É nóis, mano Matar esses zumbis aí É o Brian? É isso, é isso Boa, Brian Tá precisando de comida, alguma coisa, aí? Ficou nada Pega aqui, pô Vem cá Ó, tem uma pera aqui Pega comida aí, pega comida aí Pega aqui, pega no chão, aí, ó Pega o Pnefrina aí pra você E aí, mano Você matou aquele cara, então, aquela hora? Como é que foi? Deixa eu fechar aqui a janela Matei também um tiro de sniper nas fotos Nossa, eu desmaiei ele com o meu tiro, né Eu morri e desmaiei ele, né Desmaiou, desmaiou Boa É, acho que tinha dois caras, mano Aquele lá que eu troquei tiro E aí tinha um outro Ele devia estar lá na casa, né Um cara ali, um cara ali, um cara ali, um cara ali Eu acho Galera, vou perdoar mais nenhum gringo, mano Cadê esse cara? Cadê o cara, mano? É o careca? É, cadê o cara? De preto É, tentou me bater, hein Cadê ele, mano? Ah, lá, tô vendo Tava com uma arma nas costas, hein Boa, boa Boa, tava de munição, hein Pega aí, pega aí Pega a doze dele Aí, boa Caraca, isso aqui é um tiro É uma bazuca, mano Que arma doida é essa? Galera, que arma é essa? É uma bazuca esse tiro de doze, mano? Bom, como eu falei pra vocês, mano Eu não vou perdoar mais ninguém, velho Você viu o que esse gringo fez com a gente Tava de boa aqui na cidade Os caras foram pilantra Me traíram E Matou nós Boa, vamos ficar pra cá, ó Tem mais um cara que me matou, mano Acho que não é esse, não Tem mais cara por aí, velho Vai pro inferno, zumbi Vai pro inferno Vocês viram aquilo, galera É só no dezinho que tem isso, mano Já dou logo um bicudo no rei Que posso vir pro céu, velho Que bagulho é louco É só no dezinho, mano Caraca, mano É chute do furico, velho Vambora Os gramas zumbi, velho E aí Engravo Cadê esse cara? Foi, foi, foi! Deve estar na igreja, né? Delega. Não, acho que vai mais pro lado, não. Vamos marcar não, vamos marcar não, não trava a porta não, trava a porta não, trava a porta não! Travar a porta quebra nós. Vamos dar uma volta por cima, velho! Olá, meu amigo! Vamos lá! Vamos lá na casinha, né? Caramba, eu não consegui identificar de onde esse cara atirou em mim, velho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Irmão! Foi, eu sou, eu sou! Foi! Ah, viu o cara? O que que deu? O cara atirou, não sei, mano... E foi? Não, foi a mim não. Estou dentro de algum lugar, cuidado. Estou dentro da delegue? Estou dentro dessa casa não. Dentro de alguma casa esse cara estava aí. Nossa, da onde que eu tomei, mano? Caraca, da onde que eu tomei um tiro? Eu não consegui enxergar o cara, gente. A pior coisa que tem é você trocar um tiro e você não saber onde está o seu inimigo, mano. Ele está naquela casa ali, não é? Olá. Por que você não quer falar comigo? Ei, por que você não quer falar comigo? Caraca da mãe SAVE FORA Você tem um gildo na sua cara? Senhor Olá Ei Mano, está difícil enxergar esse cara, velho Ele está na igreja, mano. Ali, ó. Olha ali na igreja, se tivesse uma arma, ó. Nossa, se tivesse uma arma agora, velho, ó. Ele está em cima da igreja, mano. Olha lá, mano. Eu não tenho nenhuma arma, jogo. Me dá uma arma aí, joguinho. Olha lá, mano. Se tivesse uma arma, velho. Nossa, o cara está em cima da igreja, galera. Puta, que merda. Olha, pá Tinha matado. Caramba, e agora, hein? O que eu vou fazer, mano? Eu não posso botar a cara, senão esse cara vai ficar esperto. Ali, cara ali, cara ali, cara ali. É o cara, é o cara, mano. É o cara, velho. O cara está ali, mano. Armado até os dentes. Sai daqui, safado. Ele está aqui na minha frente, galera. Eu não tenho arma, não tenho nada. Se eu tenho arma, eu não tenho munição. Mano do céu. É, então. Acho que eu vou esconder isso mesmo. Vou deixar o revolvão aqui, galera. Deixa o meu revolvão aqui, ó. Nessa moita aqui, ó. Caso a gente morrer... Vou ver se eu acho munição depois. Escondi o revolver ali, velho. Se eu achar munição, eu volto. Se não... Moio. Moio. Nossa, boa, gente. Conseguimos uma arma agora. Com dois tiros. Que bala? Oi, estou aqui. Oi, oi, oi. Fica de olho aí, mano. O cara está por aí, não sei onde está. Vamos ficar meio safe, mano. Fica safe. A última vez que eu vi ele, ele estava lá em cima, perto da igreja. O cara está jogando camperano. Fica de olho, galera. Achei uma BK. Com duas munição. Agora essa é a nossa última chance, velho. A gente precisa achar esse cara, mano. Eu tive duas oportunidades para atirar nele, porém não tive arma e nem munição. Quer dizer, tinha uma arma e não tinha munição. E agora, velho? Só queria ter mais uma chance, mano. Só mais uma chance. Para não desperdiçar, né, galera? E ali está ela. E aqui está ela. A nossa chance, mano. Matei, matei, matei. O cara tinha muito loot. Safado, camper de merda. Matei, matei o cara. Estou aqui em cima. Mano, escuta aí. Matei, matei o cara. Boa, 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 boa. Nossa, perdi esse novo, velho. Ó, está aqui, ó. O loot. Pega alguma coisa que eu vou dar marcasado no loot, mano. Só ficar no lugar safe aqui. Calma aí. Não dá bobeira não. Boa, galera. Matamos os caras, mano. Tamo junto aí, meu camarada. Corrigiu. Obrigado, mano. Galera, conseguimos exterminar aqui o camperzão safado de borocha. Depois de muito sacrifício, mano. Você viu onde o cara estava? O cara é camperzão de merda mesmo, velho. Camperzão de merda, velho. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, mano. Olha o time P5 a bagaceira toda, velho. Vou pegar essas munição aqui. O revolvão ficou lá, né, mano? Camperzão de merda. Opa, opa. Tem mais cara aí. Tem mais cara aí, velho. Tomar uma bebida. Boa, galera. Conseguimos recuperar nosso loot, hein? Foi de muito esforço, mano. Mas...